Oi, aqui é a Patrícia, especialista em Lavitan, e eu tô aqui pra responder algumas perguntas no nosso SAV. Primeira pergunta, o que indicar um rapaz com 20 anos que não tem se alimentado bem? Ele é enjoado pra comer. Bom, se a pessoa não vem se alimentando corretamente, é necessário que ela faça uma suplementação com algum multivitamina. O Lavitan A a Z contém vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo energético, vitamina C, zinco, que também são importantes para a imunidade. Além disso, se ele não se alimenta bem, provavelmente ele não come peixes e oleaginosas. Seria interessante inserir também um ômega 3. Segunda pergunta, quem tem hipotireoidismo, pode tomar vitamina? Essa é uma pergunta muito interessante. Quem tem hipotireoidismo precisa necessariamente conversar com seu profissional prescritor antes de tomar qualquer tipo de suplementação. Mas é interessante que saiba que vitaminas e minerais são importantes para todas as pessoas. E uma dica, sempre antes de tomar o seu multivitamínico contendo ferro ou suplementação de ferro, atente-se ao fato de não tomá-lo junto com o seu medicamento para o hipotireoidismo. E esse foi mais um SAVE. Se você tem alguma dúvida sobre Lavitan, manda pra gente. Até mais!